O senhor assinou o Manifesto Pró-Democracia da USP, doutor Miguel Reale? Sim, não só assinei o Manifesto, tem dois manifestos, a Carta dos Brasileiros e Brasileiras, que foi elaborada pelos ex-alunos da Faculdade de Direito e que foi lido hoje no Parque da Faculdade. E este que recebeu 900 mil assinaturas até hoje, eu assinei logo de início esse manifesto e participei da elaboração do outro manifesto, que é o Manifesto das Entidades e que foi capitaneado pela Fiespa, foi na verdade elaborado juntamente com um comitê de defesa da democracia do qual eu faço parte, esse comitê, que foi lido hoje pelo Zé Carlos Dias e fez uma solenidade muito comovente no Salão Nobre, Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. São dois documentos que, na essência, se identificam. É uma superação das divergências para uma união forte em torno de um bem comum, que é a defesa da democracia, a defesa da harmonia entre os poderes e uma declaração forte também de impedimento, de retrocessos na nossa democracia contra qualquer tipo de aventura autoritária que possa ocorrer e que vem sendo conitruada pelo nosso Presidente da República, que olhou as cartas com desprezo. Ele deve olhar as cartas com muito cuidado, porque elas sintetizam o que pensa a sociedade brasileira. Muito bem. Professor, eu pergunto. O senhor foi autor de vários pedidos de impeachment do Jair Bolsonaro, inclusive durante a pandemia. Crimes, todos eles conhecidos, registrados. Esses pedidos não encontraram amparo, não tiveram o apoio necessário. Eu fico me perguntando como é que seria se tivéssemos esse tipo de manifestação em torno de um pedido de impeachment do Bolsonaro lá atrás. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Inclusive, essa situação eleitoral hoje que estamos, todos os eleitores, entre a cruz e a espada. Primeiro, mesmo que houvesse alguma movimentação nesse sentido, era necessário ultrapassar o acordão que foi feito entre o Centrão e o Bolsonaro. O Centrão domina o país. O Bolsonaro entregou o país ao Centrão ao preço de não ser dado continuidade a qualquer pedido de impeachment. O Bolsonaro, que sempre criticou o Centrão, lembra que o general Heleno, na convenção de 2018, que indicou o Bolsonaro como candidato, disse que se gritar pega o Centrão, não fica um. No entanto, o Centrão foi festejado como o grande parceiro na convenção desse ano que indicou o Bolsonaro como candidato à reeleição. E quem é que manda no país? É quem estabelece a pauta do Congresso Nacional e quem destina as verbas do orçamento. Quem destina a verba do orçamento é o Centrão, através do orçamento secreto. Portanto, quem domina o país, quem faz a pauta, quem determina quais são as leis que devem ser votadas, os vetos que devem ser apreciados, e, ao mesmo tempo, para onde o dinheiro da União deve ser destinado, sem qualquer tipo de programação, de ordenação, de execução pensada da destinação dessas verbas distribuídas no varejo, é o Arthur Lira. Ele é o primeiro-ministro, sem dúvida nenhuma, mas sem o regime parlamentarista que poderia destituí-lo. Bom, o senhor está me dizendo que o Centrão é o grande inimigo da nação, né? Centrão que esteve também associado ao Lula na sua gestão, ao PT, que ajudou a dilapidar a Petrobras. Talvez a manifestação precisasse ser contra o Centrão, não? Ela é contra o Centrão, na medida em que nós pedimos... Na medida em que o Centrão e o Lira se calam no momento que o Bolsonaro atinge as instituições, atinge a Câmara, atinge o próprio Congresso Nacional, na medida em que as manifestações são de intervenção já, são em favor de uma invasão do Supremo Tribunal Federal, são manifestações em torno de um regime militar de volta do AI-5, é contra a eleição ou reconhecimento da legitimidade da eleição, com fake news inventando que existem inconsistências na urna eletrônica, que existem desde 1996 sem nenhum senão apresentado concretamente quanto às urnas eletrônicas. Nesse momento, na verdade, se está fazendo uma movimentação contra o Centrão, porque ele impede que os órgãos de controle atuem. Ele impede que a Câmara dos Deputados instaure os processos de impeachment que foram apresentados, especialmente aquele apresentado por nós com base na CPI da pandemia, a CPI da Covid, que é assinado por vários advogados de primeira plana no país. Então, na verdade, é contra esse sistema de um autoritarismo que se instala com a união entre ser irresponsável, praticando atos contra a democracia, e com a conivência do Centrão, que usufrui do orçamento secreto. É a pior das coligações que podem existir, é a coligação entre aqueles que mamam no orçamento com aquele que diz respeito à democracia e à Constituição. Nós estamos realmente numa situação muito delicada. Legenda Adriana Zanotto